Já estamos de volta com muito mais programa Balada com Tati Alencar Pra gente não deixar parar esses ritmos Tá chegando ela, a minha xará, pela primeira vez no programa Mostrando essa música gostosa, também sertanejando Tatiana e Laveli com dois L's e Y Pode chegar aqui, loira bonita Oba! Primeira vez no programa, né? De Tati pra Tati Conta pra gente que trabalho é esse Quantos anos já divulgando essa música É isso aí, Tati Bom, já estou já há bastante tempo, né? Canto desde meus cinco anos de idade Esse trabalho é um trabalho novo O CD tem cinco meses, tá fresquinho Lançando aqui no seu programa Opa, tá quentinho, saindo do forno, olha que maravilha É isso aí Quero já passar os contatos O telefone é 0 operadora 11 99741 8090 O site é www.tatiana.laveli.com L-A-V-E-L-L-Y.com.br Tá aqui no GC Simbora de música então, Tati Vamos lá, Tati Oba! Quero ouvir, hein? Tatiana e Laveli aqui no Barlado Bem me quer, mal me quer Lá vou eu Sorte ou azar Eu me apaixonar Por você sem querer Acendeu a paixão Culpido me flechou A febre do amor Me pegou Com tanta gente no mundo Tinha que ser você Parece brincadeiro Que o destino é pronto O posto do oposto A gente não tem nada a ver O avesso do avesso Não dá pra entender Tô procurando uma saída Algum lugar pra me esconder Minha vontade é dividir Do lado quer fugir O outro quer você Vem me quer, mal me quer Lá vou eu Sorte ou azar Eu me apaixonar Por você sem querer Acendeu a paixão Culpido me flechou A febre do amor Me pegou Vem me quer, mal me quer Lá vou eu Sorte ou azar Eu me apaixonar Por você sem querer Acendeu a paixão Culpido me flechou A febre do amor Me pegou Tô procurando uma saída Algum lugar pra me esconder Minha vontade é dividir Do lado quer fugir Do lado quer fugir O outro quer você Vem me quer, mal me quer Lá vou eu Sorte ou azar Eu me apaixonar Por você sem querer Acendeu a paixão Culpido me flechou A febre do amor Me pegou Vem me quer, mal me quer Lá vou eu Sorte ou azar Eu me apaixonar Por você sem querer Acendeu a paixão Culpido me flechou A febre do amor Me pegou Programa Barlada Música boa Tem uma pegada gostosa, né? Tati, bem-vinda sim Previo parabéns pelo trabalho Como eu falei, você vai ficar Com o programa todo com a gente, né? Fico, com certeza Eu que agradeço pro Tati Obrigada pela oportunidade Nós que agradecemos Continuem, quero ouvir mais som, hein? A joia Porque agora só uma pausinha Porque eu quero convidar você Que ainda não conhece A conhecer A Lair Fornos e Fogões Gente, eu tô falando De uma empresa pioneira 74 anos na fabricação De fornos e fogões elétricos E a gás São fornos, né? Com resistências tubulares Que geram raios Infravermelhos Que não representam danos à saúde Olha que maravilha Porque eles assam De fora pra dentro Isso eu tô falando De pães Pizzas Pães de queijo Tudo que você precisa Pro alimento ficar crocante Sequinho E você ganhar mais tempo Pra ficar com a sua família A Lair São 20 modelos de fornos Desde os mais básicos Às mais luxuosos Vou falar pra vocês um pouquinho Da linha super luxo, né? Eles têm aí o aço inox Capacidade aí Pro 2.400 litros 110, 220 Enfim, potência Dá pra você escolher O modelo que você quer A cor que você quer E também os fogões, né? Lá nos painéis Eles também são pioneiros Com o braile Painel em braile Olha que legal isso, gente Vale a pena a gente enaltecer, né? Por isso a Lair É uma empresa 100% brasileira Orgulho da gente falar E as churrasqueiras, né? As churrasqueiras Que você se adequa Ao seu espaço Sendo pequeno ou não Apartamentos, escritórios Sem fumaça Olha que legal, hein? Realmente muito bacana Pro seu dia a dia E aí evita aquelas frituras, né? Que a gente faz tão mal Que a gente sabe Quanto faz mal Eu recomendo Realmente o alimento Fica melhor É prático É bonito E o orçamento Cabe no seu bolso, hein? Porque o design Só a Lair tem Além do que funcional, né, gente? Tem coisa melhor Do que você comprar aquilo Que dura Pode esquecer Como ele vai durar ali Pra toda a sua vida, viu? Porque assim São os fornos e fogões da Lair Afinal Tradição e qualidade, gente Fazem toda a diferença, né? O site é www.lair.com.br Lembrando que é Lair com Y Ou 0 operadora 11 36602700 Então, ó Beijos Lair é a nossa Digma do Barlada Não esqueça, hein? Lair com Y A marca tá aqui, viu? Beijos, meninos Porque pra gente não deixar Esse desfile de músicas cair Pode chegar pra cá Beto Popular Oi Boa noite Brasil Você sabe que a primeira vez Agora é melhor Você sabe que a primeira vez Que você esteve aqui no programa Deu o que falar, né? Porque quem vê você assim Sim Seu estilo próprio Isso Não imagina O vozerão que a gente esconde Que a gente tem isso, né? De olhar e rotular alguém, né? Mas aí quando ele abre a boca Gente, com essa performance dele É um artista completo Por isso, bem-vindo novamente Beto Popular 0 operadora 11 9922 24 5999 Se embora de música, então? Deixa cair Deixa cair? Deixa cair Oba Mais uma noite finda Começa outro dia Nosso amor é tão lindo Com muita harmonia Que maravilha Tudo começa pela manhã Nós dois Fazendo amor gostoso no divã E em seguida um banho quente Hum Que delícia Eu vou pro trabalho E não vejo a hora de voltar E penso o tempo todo Nos momentos mais maneiros Que juntos praticamos Sem limites E muita fantasia Eu fico bolando novas aventuras Pra quando vim dar o dia E você também Fica pensando em botar Pra ferver E quando chego em casa Junta a fome com a vontade de comer Oi! Em cima ou por cima É assim que combina Embaixo ou por baixo É nessa que encaixo Pra lá e pra cá Como onda do mar Como onda do mar Amor Que desse jeitinho Bem devagarzinho Eu acho o caminho Ai! Do seu ninho E fica quentinho Hum! Gostosinho Amor Em cima ou por cima É assim que combina Vem baixo ou por baixo É nessa que encaixo Pra lá e pra cá Como onda do mar Amor Que desse jeitinho Bem devagarzinho Eu acho o caminho Ai! Do seu ninho E fica quentinho Hum! Gostosinho Amor Eu vou pro trabalho E não vejo a hora de voltar E penso o tempo todo Nos momentos mais maneiros Que juntos praticamos Sem limites E muita fantasia Eu fico bolando Novas aventuras Pra quando vim dar o dia E você também Fica pensando em botar Pra ferver E quando chego em casa Junta a fome Com a vontade de comer Oi! Vem cima ou por cima É assim que combina Vem baixo ou por baixo É nessa que encaixo Pra lá e pra cá Como onda do mar Como onda do mar Amor Que desse jeitinho Bem devagarzinho Eu acho o caminho Ai! Do seu ninho E fica quentinho Hum! Gostosinho Amor Vem cima ou por cima É assim que combina Vem baixo ou por baixo É nessa que encaixo Pra lá e pra cá Como onda do mar Amor E desse jeitinho Bem devagarzinho Eu acho o caminho Ai! Do seu ninho E fica quentinho Hum! Gostosinho Amor Amor Programa Parlada Continua com a gente O programa todo Mas volte sempre que você quiser Um beijo Brasil Oba! Valeu! Mas continua com a gente Por favor Sou presença indispensável Eu quero saber Quantos anos Do nosso desenhista O Renato Prado Tá desenhando o que agora? Tá Tá Daqui a pouco a gente mostra Esse daqui Guarda ele aí Acha aí Coloca aí Porque daqui a pouco a gente mostra O Renato tá desenhando O Renato Prado Viu? Daqui a pouco eu passo o contato dele Mais uma vez Porque pra encerrar esse bloco Tá chegando ele, né? Com a sua carteirinha de sócio clube JB Chega aqui João Bastos Boa noite Boa noite Boa noite Brasil Chega pra cá Primeiro eu quero te agradecer Você me presenteou Com mais uma planta lindíssima Linda essa planta Linda Daí vai durar pro resto da vida Ah, certeza E vai me fazer ficar mais forte Viu? Porque ela é tão pesada Que eu tô pensando Quando eu vou levar embora Obrigada, viu? De verdade Como é que chama lá O seu viveiro lá Das plantas? Garden Clabinha Acessa aí No Facebook Garden Clabinha E tem o e-mail Que é Gardenclabinha Arroba Hotmail.com Seguinte, vamos de música então Você vai cantar a música nova do CD? É, essa é a música nova, viu? Ela vai estar no próximo CD agora E eu ia cantar duas músicas não Chegou aqui, mudou tudo O pessoal pediu Tá vendo aqui assim, né? O artista Ela chora por amor Vamos lá? Vamos lá Ela parece que chora de dor Ela parece que chora Isso é coisa do amor Quem ama também chora Ela parece que chora de dor Ela parece que chora Isso é coisa do amor Quem ama também chora Ah, se todo choro fosse apenas um pinguinho de lágrimas Não molhava o meu rosto Eu não sentia nada Mas a coisa é séria Mas a coisa é séria Às vezes o choro pode ser a solução Onde se não sou Não, não, não O remédio é só chorar Chorar, chorar Às vezes até que dor Mas se a vida fosse tão tranquila O choro não seria assim Ninguém chorava por mim Não, não Eu não chorava por você Ninguém chorava por amor Ela parece que chora Ela parece que chora Isso é coisa do amor Quem ama também chora Ela parece que chora Ela parece que chora Isso é coisa do amor Quem ama também chora Ela parece que chora Ela parece que chora Ela parece que chora Isso é coisa do amor Quem ama também chora Quem ama também chora Ela parece que chora Ah, se todo choro fosse apenas um pinguinho de lágrimas Não molhava o meu rosto Eu não sentia nada Mas a coisa é séria Às vezes o choro pode ser a solução Onde se não sou Não, não, não O remédio é só chorar Chora, chorar Às vezes até que tô Mas se a vida fosse tão tranquila O choro não seria assim Ninguém chorava por mim Não, não Eu não chorava por você Ninguém chorava por amor Tchau, tchau Tchau, tchau Oh, 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 oh